Música Olá pessoal, está tudo bem? Eu estou ótimo Malshk está aqui Vamos para a 11ª parte do nosso vamos jogar Sonic Unleashed No nosso último episódio Explorámos tudo o que não era possível para fazer E chegámos finalmente a Shunan A interpretação da SEGA Da República Popular Das aldeias escondidas da China E aqui temos uma nova missão Como Warhawk Temos que atravessar a Dragon Road E encontrar o aldeão da aldeia E ele aparentemente foi à procura de um tesouro Que era da aldeia Mas infelizmente desapareceu Onde é que poderá estar? E o aldeão desapareceu Com ela também Cabe-nos a nós como Sonic the Warhawk Explorar esta estrada do dragão E Encontrar o aldeão Mas olha, primeiro Interessante, é? Logo a primeira coisa a fazer É encontrarmos logo um Encontrarmos uma nova medalha E aqui já temos Mas espera só um minuto Nós tínhamos conseguido uma nova habilidade Double Axle Combo Cá está 3 triângulos e 2 quadrados Ou seja Ah, já percebi Então ele faz Uma espécie Uma luta Mais corporal Mas é uma pena Mas é uma pena que Mas é uma pena de uma coisa Que é Nós estarmos tão ocupados A ouvir A ouvir a mesma música De combate Que é sempre que encontramos Inimigos nossos Que não conseguimos ouvir A verdadeira música De Shunana À noite O que é uma pena Por acaso Porque a música De Shunana Aqui à noite É maravilhosa Percebe-se um bocado Dos sons Dos sons normais Mas ao mesmo tempo Ouve-se aqueles Aqueles sons Aqueles sons Aqueles sons ao estilo chinês E cá está Mais uma medalha 3 de 10 E temos mais 6 da lua É melhor não usar Esta double axel combo Já percebi Que ela é perigosíssima Principalmente Se estivermos Se estivermos perto De obstáculos Tipo água Ou precipícios Bom Opa E mais uma Maravilhoso isto Que ela é perigoso Olha Calhaos A partir E ainda bem Ah já percebi Uma secção De derrota De todos os inimigos Para conseguir sair daqui Que ela é perigosa Ui, agora são Vespas. Vá lá, e são os últimos? Não, não são. Agora que são os últimos. Ah, finalmente. Ahá, novo... Aqui escondidinho, hã? Pensavas que me apanhavas assim pelas costas, hã? Melhor não arriscar. Já percebi que aquilo ali não tem... Oh, estão a ouvir bem? Aquele som do baixo, mas ao mesmo tempo ouço aqueles sons chineses. Eu não sei como é que eles fazem aquilo. Não sei como é que eles fazem isso. Acredite que não. Fogo já? Até parece que estás a ouvir um pequeno som de um uivo, de um lobo. Opa! Tome! Breakdown Sonic! E pronto! Ah! Já percebi! Queres ver? Estira-se a bolinha. Hm! O que acontece se a tirares aquele tipo arcoando? morreu. O tipo morre, obviamente. É uma lei básica. Por ali não podemos fazer mais nada. Vamos para aqui e vamos usar mais velocidade para aquilo. Opa. E pronto. Eu sei, nós não vamos conseguir altos ranks. Altos ranks, mas... Está ali uma medalha da lua. E pronto. Já apanhamos. Portanto podemos ignorar o resto. Vamos só lutar contra estes tipos, só para ganharmos mais pontos de experiência. Breakdown Sonic. Shulken. Ha! Ok. Breakdown Sonic. He pulls. O que? Ah, boa. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hai. Ai. Tchau. 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 Leve. Hayamosihin. Quatro. Tchau. Bolas! Já acabou? Já acabou! Vamos embora! Agora que já conseguimos aquela medalha da lua... Pronto, já está! Pronto, já está! Ouch! Ah, tirava para o rio! Eu não sabia que aquelas plantas estavam em contacto com a água. Ou melhor dizendo, era o chão que estava em contacto com a água. É por isso que elas podiam ser eletrocutadas. Está explicado. Ataque crítico! Pergunto se consegues usar aquele poste para chegar até ali. Ah, já percebi! Ah, já percebi! Não há nada para explorar? Ok! Ok! Nova... Nova Artbook? Ok! Ah, ou seja! Vamos continuar... A carregar nisto! Como? 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 Como é que disse que eu? Não! Ah! 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 para curar os monstros 1 2 Ok 1 2 3 3 E aquele feiticeiro também é capaz de ressuscitar outros Muito bem Opa 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 Ainda tinha de fazer assim Que grande azar Opa Quando pensas que corre tudo tão bem Quando pensas que corre tudo bem De repente Uma armadilha Dos diabos What Mas eu tinha carregado no chão Come on Seriously É preciso ter É preciso ter cá uma lata É que eu tinha chegado É que eu tinha chegado até ali Não percebo como é que O O jogo disse que Que eu tinha Que eu tinha pôr-se mal no pé É que eu tinha que ter É que eu tinha que ter E aí O que eu tinha que dar É que eu tinha que ir Pronto, o feiticeiro já morreu e até podia ir e já ir embora, mas... Ou seja, quando eu chegar ali, tenho que carregar... Ahá! Modern League, por favor, que... E há outro feiticeiro que faz os monstros ficarem mais fortes. Estes monstros Gaia são bastante perigosos. Certo! Sonic! Finalmente! Vamos botar estes feitiçais primeiro. Shulkens! Vamos! Ok Pronto? Ok Ok Alright Vá lá What the? What the hell? Vocês viram aquilo? Não viram? Mas espera um minuto Ignoremos os monstros aqui Ok Ah, já percebi É preciso atirar agora para a árvore Que es um minuto Chulkin! Ah! Nossa, é isso! Wow! Ok 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 Alright Ah Joking Finalmente Espero que consiga aguentar um pouco mais até ao fim E já estou aqui no final Mas espera ali Há ali mais um Ok 2 Não 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 Come on Seriously Ah Lá vou ter eu de matar esta malta toda outra vez 97 Kid Combo Vamos lá É sério O que é isso? O que é isso? Seriously que você tem que abrir Não tem que abrir O que é isso? O que é isso? É sério? Ah, não acredito! Perdi! Ah, não acredito! Ah, Shouken! Ah, não acredito! 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 O que é? Ela voltou à vida! Já me tinha esquecido! É uma Fênix! Elas sempre regressam! O que é? O que é? O que é? O que é? E ela está mais perigosa para as Futebolas! O que é? O que é? O que é? Que é? E aí Ok Ela tem que ficar mais fraca Ok 1 2 Show O can O Boia Acabámos 7 minutos 1 C Ah Pouco Bosse difícil mas Foi Bem entretido Sim Obrigado Obrigado Ah Aquilo abria o portão E será que é ali que temos o novo templo de Gaia Lá está Lá está É mesmo um templo de Gaia Bem Sonic já sabes o que fazer Coloca a esmeralda do caos E aqui está a segunda esmeralda do caos E aqui está a segunda esmeralda do caos Restaurada A primeira em Missouri E agora é esta Em Shunan Demoramos um grande tempo Demoramos um grande tempo Mas olha Lamento imenso pelo que aconteceu neste episódio Por favor Mais um pedaço do planeta restaurado Ainda bem Bem Já não há nada que possamos fazer neste tempo Portanto vamos lá embora Wow No momento em que o templo se levantou, o espírito se levantou. Parece que ele voltou para os seus sentidos. Entendi. Eu acredito que o seu trabalho é guardar o templo da Esmeralda do Caos. Você deve ter ido desesperado quando as Esmeraldas perderam seu poder. Bem, estou feliz de que você esteja aqui. Quer um pouco de chocolate? A Fénix de Shunan aceita chocolate. Então ela era a guardiã deste templo de Gaia. E agora está ali a guardar. Está bem. Já salvamos a Dark Gaia, esta Fénix. A Fénix de Shunan voltou à normalidade. E agora temos o nosso querido Dr. Eggman. Há quanto tempo já não te vi, meu amigo. Oh. Obrigado. Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é o progresso sobre a Dark Gaia-pouro de Eggman-Land-Construção? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou ao problema de se despertar aquele cara do Dark Gaia-pouro. E isso me causa nada mas desespero. O cara do Dark Gaia-pouro de chegar a maturidade dentro da planeta. E, ainda, foi incompleta no momento de sua despertar. E, ainda, não conseguiu sustentar seu próprio peso após a sua liberdade. E, ainda, se derrubou ao mundo. Ah. Então foi isso. Obrigado, Eggman. Eu não quero ouvir sobre seus grandes problemas. Alguém tem um pouco de despertar. Isto é inacessível. Ergo, isto é a repercussão do seu caso de acções. O que foi isso? Estou tendo um dia muito ruim como é. Primeiro, o professor acaba com um manuscrito de Gaia-pouro. E agora, a planeta está voltando juntos. Sérgio Basta foi o resultado do poder das Esmeraldas de Caos que você tirou junto com Sonic. Ergo, outra repercussão de suas ataques dessa här. Quem te ideaste, que fechado? Isso foi tudo parte do meu plano. Parte da Big Picture. Onde está a divertimento em ter que os meus planos succeedar sem nenhum desafio? Não sei. Qual eu? Não percebi Eggman. A sério. Eu não percebi isso. Não percebi. Como é que é possível? Nem se não tens um desafio. A jornada de um milhão começa com um passo simples e lentamente, ganha a corrida. Ninguém gosta de um viner. Não há uma maneira mais eficaz? Alguma maneira mais forte, eu não sei. Coberta-se em uma vez. Espera, é isso? Claro! Com isso, isso, todos os meus fãs serão percebidos. Ah, ele já planeou uma nova ideia. Enquanto estava a planear a ideia do mundo. De como destruir o mundo. Em vez de procurar todos os pedaços, ele vai juntá-los todos num único ponto. É isto que eu gosto de um Eggman. Ele consegue encontrar outros planos para fazer com que os inimigos caiam nas suas mãos. Olha, cá está a nossa repórter. Aquela repórter que esteve em Missouri. A freelancer. Enfim, não há nada que possamos fazer aqui. O avôzinho que... O aldeão... Zon-sen. Zon-sen. Era a chave para o templo? Estou... Estupefacto. Obrigado por me salvarem. Estão... São bem-vindos de regressar aqui quando quiserem. O que é bom. Bem... Não há nada que nós possamos fazer aqui. Portanto... Vamos sair... E vamos voltar para o mapa mundo. E vamos acabar esta parte longa de Shunana. Pode ser? Na próxima parte de Sonic Unleashed... Vamos voltar para Spagonia. Porque... Temos que falar com o Professor Pickle. Sobre o... Qual é o estado... Do planeta. Agora que recuperamos mais um pedaço. E isso vai ficar para a próxima parte. Fiquem por aí. Por favor comentem. Eu sei que esta parte foi muito longa. As minhas constantes falhas. As minhas constantes perdas de vida. Foi um erro... Muito, muito grave. E eu não queria ter que fazer isso. 26 minutos preso neste nível. Não foi uma coisa bonita. Mas acreditem em mim. Há um nível aqui. Que vai demorar para aí o dobro do tempo. Isto é. Se eu não for muito cuidadoso. Podem acreditar em mim. Podem achar que eu estou a dizer uma piada. Mas... Acreditem. Há um nível aqui. Neste jogo. Que vai demorar. Pelo menos. O dobro do tempo. Se eu não fizer as coisas como deve ser. Mas isso. Vocês vão descobrir. Muito... Mais tarde. Enquanto estivermos a jogar. Este jogo. Enquanto eles estiverem a fazer este novo. Vamos jogar. Este vamos jogar. Vou ficar então por aqui. Na próxima parte. Como eu já disse. Vamos voltar para Spagonia. E... Vamos ver. O que é que vai acontecer. O que é que o Professor Piccolo tem a dizer. Sobre o novo Templo de Gaia. Ou se descobriu alguma coisa nova. Daqui. Malta KK. Despede-se. Vejo-vos na próxima parte. De Sonic Unleashed. Tchau aí pessoal.